Olá, eu sou o Pedro, tenho 14 anos e sou o guitarrista do Speedback. Tiago é bateria e Francisco é baixo. Já fizemos várias atuações, mas começamos já a atuar em palco já pouco tempo. E vocês estão prontos para mostrar que têm um talento imenso? Sim. Então, muito boa sorte, ocupem os vossos lugares. Uma grande sala de palmas! Boa tarde. Olá. Francisco, vocês são o quê? São relacionados entre vocês? São amigos só? Eles são irmãos, eu sou um amigo. E vocês têm uma banda? Sim. Estamos aí a ver os instrumentos. Desde quando é que vocês têm uma banda? Cerca de um ano. E vocês têm, sim, ídolos? Em quem se inspirem ou não? Temos. O meu ídolo, o meu maior ídolo é o Flia, de Israel e da Chili Peppers. O meu maior ídolo é o Flash, dos Guns N'Rourdes. O meu maior ídolo é o Nick McBrain, dos Iron Maiden. Estamos ansiosos para vos ouvir. Quando quiserem. Obrigado. 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 Vocês têm uma atitude em palco, brilhante, ao máximo, ao máximo. É sério, eu ficava aqui a ouvir-vos o resto do dia, não sei muito. Eu pergunto-me se vocês são o que vocês ouvem, ou se é aquilo que eu já ouvi aos vossos pais. Influências da televisão. Pois, apesar da televisão ser muito traiçoeira, eu acho que não vos deve ter feito muito mal. Então isso quer dizer o quê, Ricardo? Sim ou não? Quer dizer que sim. Quer dizer o quê? Aqui aos mini-chutos? Sim, claro. Pois é, com enorme prazer, que eu vos digo que vocês estão apurados para a próxima faixa. Muito obrigada. O que é um autógrafo? Eu também queria saber se vocês não se importam. O que é um concerto? O que é um concerto? Não é só já é um concerto. Para a amiga Bárbara. O que é algo? Ah, vou estar num autógrafo, sabe? E foi. Isto é, bate-pé, serela, aqui, rock and roll. Muito, gente, tem mais de sentido. Obrigada.